Música Aqui é Feirão de Móveis, agora são 5 lojas na cidade Hoje eu estou aqui no Paranaguamirim, estou na mão senhor Gersino Mas tem Feirão de Móveis também no bairro Iririu, pertinho da curva do Nereu Tem Feirão de Móveis no bairro Aventureiro Tem loja do Feirão de Móveis na 9 de março, bem no centro da cidade E tem também a mais nova loja do Feirão de Móveis, Avenida Santa Catarina No bairro Floresta, com ofertas incríveis, bom dia Beline Bom dia, preparamos neste domingo ofertas especiais para toda semana Nós temos aqui a folia de ofertas do Feirão de Móveis, conjunto Canadá Índia Estampas diversas cores, apenas R$ 499,00, com parcelinhas de R$ 49,90 Estas parcelas são no cartão de crédito, mas posso também fazer parcelado no crediário da loja Com certeza, nós temos o crediário facilitado, com parcelinhas de 3 até 24 vezes O cliente escolhe a condição de pagamento Mais uma super oferta Beline Conjunto de mesa talismã, base MDF, cadeiras com base eucalipto De quatro cadeiras, por apenas R$ 399,00 a vista, ou parcelinhas de R$ 39,90 É mês de fevereiro, folia de ofertas, e tem muito mais aqui na loja Beline Com certeza, cozinha compacta dona, modelo americana, de R$ 839,00 por R$ 699,00 a vista, ou parcelas de R$ 69,90 Aqui tem móveis, tem eletrodomésticos, tem muito mais, é vir para o Feirão de Móveis para mobiliar a casa, para fechar o pacote desta semana Beline Roupeiro Montreal, três portas de correr com espelho e pés, o diferencial dos pés, aí na cidade úmida nossa, de R$ 1.199,00 por R$ 999,00 a vista, ou parcelas de R$ 99,90 Feirão de Móveis, são cinco lojas da cidade, nós estamos aqui na Monsenhor Gertino, no bairro Paranaguamirim, com o número? R$ 6.943,00 Telefone da loja? Telefone 3439-3662 Vem para o Feirão de Móveis, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!